Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Doa quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada Nem vou vir sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo nu Vai doer demais Escutar o seu bye bye Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai ser São Luiz Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada Me envolver sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Fazendo amor consciente Fazendo amor consciente Que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Vai doer demais Depois do I love you Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu No começo eu entendia No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Eu tenho ciúme demais de vocês, viu? E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra É uma silveira atrás da outra Diz que aguenta a bebida, tomou tua seguida A perna campeou, ainda não lembrou Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o caçom, derrubou a caixa de som Pra variar, cê queimou a largada Tentou até ligar pro ex pra sua sorte Eu não deixei, já tava tudo rodando, rodando Pedi outra rodada, amiga Cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça, tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara, amiga Cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça, tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Ai, ai do céu Toma vergonha, amarilha Nem quem falou que era eu, viu? Eu acho que era você, se não era eu, então era uma ilha O que que aconteceu, gente? Conta essa história aí Diz que aguenta a bebida Tomou tua seguida, as pernas, bambiou Ainda não lembrou, vou te falar Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o caçom, derrubou a caixa de som Pra variar, cê queimou a largada Tentou até ligar pro ex da sua sorte Eu não deixei, já tava tudo rodando Rodando, pediu outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Marília, eu fiz isso mesmo Maiara, cê tava bebaça Gente, eu não lembro Mas foi bom Maiara, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Marília, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Maria Mendonça Não era eu Te vejo em todos Vai, Ari Maraíza Ai, Natal Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo Na minha boca Você deu cor do coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação Perdida Ah, 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 ah Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E a gente gosta desse prejuízo, né, não, não, não Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Mente e vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim O que, o que, o que, o que Bem pior que eu Pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Goiânia Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Arrasaram Obrigada Vem, Recife Quando me deixou eu nem sonhava em terminar Da turma do cinema eu passei pra turma do bar Daqueles que envelham só pra lembrar e depois eu ia chorar O tempo passou, passou, tudo mudou, mudou Da sua boca eu já nem lembro do sabor Mundo Girou 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 Rodou Rodou Desaprendi a te chamar de meu amor Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom É sensacional Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom É sensacional Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal O tempo passou, passou Tudo mudou Tudo mudou Mudou Da sua boca eu já nem lembro do sabor Mundo Girou 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 Rodou Rodou Desaprendi a te chamar de meu amor Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom É sensacional Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom É sensacional Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Agora eu quero ouvir Recife comigo, hein? Assim, 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 assim Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Co** É sensacional Agora passa mal Aí Não é sensacional Que lindo! Que sorte a minha Te ver errar Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Te fez de mudo E acordou em desespero Não fragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me ludo Obrigada por estragar tudo Campo Grande! Você fez tudo que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha Te ver errar Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Te fez de mudo E acordou em desespero Não fragou com seus próprios erros Tampou dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tampou dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tampou dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tampou dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Alô, você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me ludo, obrigada por estragar tudo E olha só, você tentando andar na linha E o desejo sempre te empurrando Frequentemente, mentir pro subconsciente Que é só uma saídinha, mas já tá voltando E essa volta demora e você volta só segunda-feira Uma pausinha na sua vida rotineira Uma noite apenas vai ser pouca Tome logo a queimar roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca de champanhe Hoje eu vou molhar Uma noite apenas vai ser pouca Tome logo a queimar roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca de champanhe Hoje eu vou molhar Aí você vai ter que tirar Aí você vai ter que tirar 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 Viva, Senhor! E essa volta demora e você volta só segunda-feira Uma pausinha na sua vida rotineira Uma noite apenas vai ser pouca Tome logo a queimar roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca de champanhe Hoje eu vou molhar Aí você vai ter que tirar Aí você vai ter que tirar 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 Tô chegando e chegou Já entrando Olhando e mudando Meus planos O que é que tá rolando Ele chegou na voadora E o coração Tadinho no golpe Foi pra lona Rancou de mim Minhas bebidas E a farra Só consigo pensar em serenata Se a mara se empobrega Me chama de mar Ele amendoceu de balcão Meu show Agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar à luz de velas Agora é bombocinha É bombosão Eu sei que é brega Me chama de mar Ele amendoceu de balcão Meu show Agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar à luz de velas Agora é bombocinha É bombosão Eu sei que é brega Eu sou brega Com muito orgulho E vocês Ele chegou na voadora E o coração Tadinho no golpe Foi pra lona Rancou de mim Minhas bebidas E a farra Só consigo pensar em serenata Se a mara se empobrega Me chama de mar Ele amendoceu de balcão Meu show Agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar à luz de velas Agora é bombocinha É bombosão Eu sei que é brega Me chama de mar Ele amendoceu de balcão Então meu show Agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar à luz de velas Agora é bombosinha É bombosão Eu sei que é brega Vem! Se a mara se empobrega Me chama de mar Ele amendoceu de balcão Eu sou Agora é só voz e violão Assim debaixo da janela Jantar à luz de velas Agora é bombosinha É bombosão Eu sei que é brega Meu Deus do céu Que lindo! Sabe por que? Fico mandando mensagem Querendo te ver Sabe por que? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa De boa De boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu frestinho Oh meu lelê Oh meu lelê Eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo Tamo junto e misturado Vem 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 Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Já dá mais pro lado Pro outro somador Oh Marina Vem com você Todos os cantos Essa cara Vem 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 Você que coisa boa Oh que coisa boa Sou uma toa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa De boa De boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu frestinho Oh meu lelê Eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo Tamo junto e misturado Vem 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 Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Me fica perto aqui do seu frestinho Oh, satana De tábua da feminina Salvador Marília Mendonça Marília Mendonça Marília Mendonça Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação Meu coração Não é casa da mãe Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita Respeita quem te ama Você acha que me ilude Ou venda Ou venda Ou venda Ou me assume E pra mim E pra mim é surpresa Você volou Você volou de tiro Você volou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar Igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Você acha que me ilude Ou vaza Ou me assume Será que eu tô vendo coisa? Eu sei Eu sei Eu já bebi demais Mas ainda tô no meu normal Chegou um amigo dele ali E eu nem sei pra onde eu vou fugir Tá me mandando sinal Tentando uma aproximação Se é pra falar do ex eu dispenso Mas pelo jeito que ele tá me olhando Ele que tá me querendo Se ele quer amigo Tomou uma Esqueceu Imagina eu Que tô bebendo o dia inteiro Aqui jogado Mandou um sorriso E acertou Meu ponto fraco Se ele quer amigo Tomou uma Esqueceu Imagina eu É uma soplendo Querendo os dois alcoolizados Eu tô pegando o seu amigo emprestado Mas é só emprestado hein Depois eu devolvo viu João Pessoa Tá me mandando sinal Tentando uma aproximação Se é pra falar do ex eu dispenso Mas pelo jeito que ele tá me olhando Mas pelo jeito que ele tá me olhando Ele que tá me querendo Se ele quer amigo Tomou uma Esqueceu Imagina eu É uma soplendo Querendo os dois alcoolizados Eu tô pegando o seu amigo emprestado A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer Ninguém vai sofrer Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo É Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera! Se ele não te quer Supera! Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera! De mulher pra mulher Supera! Ê! Como é que eu supero vocês? Só mais sério! Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera! Se ele não te quer Supera! Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera! De mulher pra mulher Supera! Se ele não te quer Supera! Se ele não te quer De mulher pra mulher Supera! Obrigada! Amém